A minha mãe já me falou que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande, gigante Um verdinho como um jacaré, tendo-se igual a um larão E tava forte, feito um alto-falante Dinossauro, venho muito antes do meu tataraco Jogue as mãos pro ar, dança, dança do dinossauro Não é fácil de achar um fóssil, ainda mais haver um novo intacto Imagina ver um desfico, eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande, gigante Valendo como um chimpanzé, valente como a um lel Eu faço o arco e da boca bem grande Dinossauro, venho muito antes do meu tataraco Jogue as mãos pro ar, dança, dança do dinossauro E é nesse ritmo de dinossauro que a gente começa a nossa aulinha de hoje Quem é que gosta do dinossauro? Olha, eu adoro os dinossauros Acho eles muito, muito legais, né? A história dos dinossauros é sensacional E hoje eu trouxe também uma historinha Uma historinha sobre os dinossauros Que se chama Dinossauros Coleção Baby Sou um pequeno tiranotopo Gosto muito de comer e brincar Olha, tiranotopo Sou um pequeno estogossauro Quando danço, faço minha cauda balançar A caudinha dele é pontudinha, né? Sou um pequeno tiranotopo Eu caminho dando fortes passadas Bum, 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 bum Sou um pequeno pontossauro Minha altura é bastante elevada Ele é muito alto Igual a girafa Eu sou um pequeno estoronodonte Eu vou no céu com muita alegria Ele voa como os pássaros Quando vejo meus amigos lá de cima Eu desço e lhe digo Bom dia Bom dia, pessoal Essa é a turminha dos dinossauros Acabou-se o que era doce Quem ouviu, arregalou-se E hoje nós vamos fazer um dinossauro Usando as nossas mãozinhas E a gente vai precisar De giz Ou lápis De um papel branco Ou colorido, né? Da cor que vocês preferirem De algo redondo De um lápis Tesoura Canetinha Bolinhas de pompom Quem tiver Quem não tiver Pode usar lantejoula Ou até mesmo Fazer bolinhas de papel Tá bom? Então vamos começar Nossa atividade? Então a gente vai começar Pintando a nossa folha Eu vou pintar Com o meu giz Deitado Eu vou fazer O dinossauro Rex Verde Quem já assistiu Um filme Que se chama Dinossauro É muito legal, né? Ele também é Verdinho Pintei minha folha de verde Ficou um verdinho Bem claro, né? Quem preferir Pode fazer mais forte Agora Eu vou pegar A minha mão E vou fazer O molde Usando lápis Ó Aqui, ó Eu vou usar Essa parte de dentro Do círculo Que vai ser A cabeça Vou colocar aqui A folha E aqui Eu vou fazer Duas ondas Puxando Da cabeça Para baixo Que vai ser O pescoço Do meu dinossauro Vou fazer assim Dois riscos Para fazer O pescoço E agora Eu vou Cortar A gente vai Precisar de cola Também Esqueci de falar A minha mão É bem grande Né? E a de vocês É grande Ou é pequena? É 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 O corpinho do meu dinossauro está aqui, né, com as patas e o rabo, e agora o pescoço e a cabeça. Minha cabeça não ficou uma cabeça muito grande, né, ficou uma cabeça pequena, do tamanho do corpo do meu dinossauro, a cabeça e o pescoço. Acho que o meu corpo ficou muito maior que a minha cabeça, né? Agora eu vou colar. Vou passar uma colinha aqui, para ele ver o pescoço no corpo. Vou, utilizando a canetinha, fazer dois olhos e uma boca. Olha o rostinho do meu dinossauro. E aqui nas costas, eu vou colar, na carcunda dele, né, na carcunda, vou colar as bolinhas. Então, aqui eu vou precisar da cola para fazer pinguinhos. Deixa eu pôr um pouco de cola aqui neste papel. Daí eu coloco aqui, ó, nas costas dele, ó. Um pingo. Dois pingos. Vou fazer cinco bolinhas. Três pingos. Quatro pingos. Cinco pingos. Vou pegar as minhas bolinhas. E vou colar. Três. Quatro. Cinco. Olha que bonitinho. Vou baixar, porque se eu erguer, vai cair as bolinhas. Ficou fofo, não ficou? Nossa, dinossauro, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de fazer esse dinossauro, que vocês usem depois que tiver seco eles para brincar com os outros dinossauros que vocês têm em casa. E se não tiver outros, pode fazer mais que um para esse dino aqui, ó, ter amiguinhos também, né? Então, é isso. Acabou a nossa aulinha. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.